Novas informações surgiram relacionadas ao real motivo pelo qual a Ubisoft adiou Assassin's Creed Shadows. Até então, a gente sabe o que é oficial, postado pela própria empresa e e-mails internos vazados do Yves Guillemot, a gente sabe que o Outlaws não deu muito bom. Vendeu agora, até o momento, desde o seu lançamento, 1 milhão apenas de cópias no mundo todo, o que é extremamente baixo e a sua qualidade não foi a esperada. Por conta disso, eles disseram que estavam adiando o game para poder polir, deixar o game melhor, entre outras coisinhas. Essas outras coisinhas estão começando a vazar e a Insider Game trouxe novos detalhes a respeito disso e aparentemente existe uma preocupação em mudar, melhorar, ajustar coisas que estão ali de maneira errada. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo de um japonês reagindo ao trailer do gameplay e várias vezes ele falava, olha, isso aí não fica no chão, isso aí fica no altar, tal coisa não está certo ali e tal. Então, assim, ao que parece, eles estão adiando o game também para corrigir situações que estão diferentes, erradas ou inapropriadas dentro do game. Fora isso, existe um rumor. Galera, leve tudo como rumor. Por mais que o que eu vou mostrar para vocês aqui tenha sido publicado por um site conhecido e tal, enquanto não vem da própria empresa, vamos levar com cautela, mas eu não duvido que isso seja verdade, tá? Tem um rumor rolando de que, de duas uma, eles iriam remover o Yasuke do game ou diminuir a sua participação. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês, remover o Yasuke do game, o que para mim não faz sentido, tá? Mas isso é eu, Kalil, né? Não tem como, é impossível. Um jogo de quatro anos sendo planejado, em seis meses, jamais eles conseguiriam tirar o personagem do jogo por mais que fosse alta a reclamação por parte, sei lá, de quem quer que seja, entendeu? Teria que reestruturar o game inteiro, a história toda. Mas eles podem sim ajustar o personagem, falas do personagem, regravar situações ou mesmo remover certas participações do personagem no jogo, diminuindo o seu espaço em tela, o que eu acho desnecessário. Mas eu não sou a empresa, eu não sou a dona do jogo, não sou o dono do jogo, né? Bom, seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu acho que fica melhor. Primeiro, eu recebi, aliás, agradeço ao maninho que mandou para a gente, ó. Ele mandou aqui uma mensagem, né, do próprio X, onde o perfil Grams, é bem conhecido por lá, diz o seguinte. Interessante, a Forbes, a Forbes, está relatando que há algumas conversas dentro da Ubisoft sobre remover ou reduzir o papel do Yasky em Assassin's Creed Shadows. Não vejo como isso seja possível, mas se esse tipo de conversa está acontecendo dentro da Ubisoft, isso seria impensável há seis meses. Depois, eu me deparei aqui com uma postagem, né, no Instagram, dizendo o seguinte. Aqui ele está dando um resumo da matéria que a gente vai ler, mas eu gostaria de ler também, tá? Assassin's Creed Shadows vai passar por ajustes em seus assets. A arquitetura, lembra do negócio que eu comentei? Pô, isso aí não fica no chão, isso aí fica no altar e tal. E o mais engraçado é aquela coisa, né? Vocês vão me perguntar, pô, Calil, mas a Ubisoft, ela não tem uma curadoria, ela não chama especialistas para trabalhar no jogo, inclusive no caso de Shadows, né? É dito que teve, sim, presença forte de pessoas que entendiam sobre o assunto. É verdade. Mas, ao que parece, galera, isso aconteceu em um estágio já avançado do jogo. Nós vamos ler aqui, vocês vão entender, mas se tudo isso que estiver sendo dito e comentado for verdade, a Ubisoft, sim, teve consultoria de especialistas, historiadores japoneses e tal. Só que eles chegaram no projeto bem tarde, quando muito do jogo já estava desenvolvido e ou pronto, né? Olha a complicação. Mas vamos lá. Assassin's Creed Shadows vai passar por ajustes em seus assets, arquitetura, em alguns pontos de sua história, entendeu? Podem mudar a história, sim. Uma investigação conduzida pelo site Insider Game afirma que, enquanto a empresa realmente vai usar o tempo extra para polir o game, ela também tem outros motivos para o atraso. Entrevistas conduzidas por Tom Henderson, acho que todo mundo aqui que acompanha o canal conhece, né? É um jornalista muito respeitado e com muitos contatos. Mostram que o game sempre teve um calendário de desenvolvimento apertado para suas ambições. Ou seja, o tempo hábil para construir o que eles queriam, o que eles querem colocar no game, não era simplesmente os quatro anos que a gente conhece. Para tudo que eles querem colocar no game e para que seja entregue um produto com qualidade, hoje está claro, mais claro do que nunca, né? Mas, olhando isso aqui, a gente percebe que já sabiam que eles tinham um calendário apertado e que não daria para entregar o que estavam planejando para o jogo em tão curto espaço de tempo. Bom, apertado para suas ambições, o que acabou levando ao adiamento. Ele também explicou que a Ubisoft quer fazer revisões para evitar o que considera como insensibilidades culturais. E eu acho isso ótimo. Esse adiamento, galera, é aquela coisa, por mais que a gente seja fã de Assassins há 17 anos e um Assassins, independente qual for, sempre é um motivo de alegria e tipo, vamos jogar e tal. Cara, eu, a cada dia que passa e a cada coisa que eu acabo lendo a respeito do desenvolvimento desse jogo que está vindo à tona e tal, eu fico mais feliz por ele ter sido adiado. Cara, nós teríamos um game em mãos, provavelmente quebrado, e isso aqui, ó, problemas desse tipo aqui, ó, não pode existir. A Ubisoft, ela é conhecida como uma das empresas que mais faz pesquisas, que mais trabalha para entregar um cenário, né? Uma ambientação monstruosa, positivamente falando. Mas, até então, elas são condizentes com as coisas que realmente aconteceram, com os cenários que existiram de verdade. E agora eles estão pisando em um terreno completamente novo, o Japão. E aparentemente não conheciam o suficiente. E colocaram várias coisas que já deu vários B.O., teve o problema do portão Tori no boneco da Pure Arts, isso deu um bafafá violento, deu o B.O. lá na bandeira. Então, assim, dá pra ver que os caras estão, de certa forma, perdidos. Ou que a consultoria chegou tarde demais, como agora vocês vão descobrir, vocês vão ver, né? Que a matéria tá dizendo isso. Então, assim, esse tipo de coisa aqui, ó, pra mim, é o mais importante, nesse momento. Porque Assassin's Creed sempre foi sobre imersão. Levar você pra uma ambientação que, pelo menos, foi assim que eu me apaixonei pela franquia, né? Assassin's sempre teve, pelo menos comigo, aquele lance gostoso de, tipo, cara, graças a esse jogo, eu pude ir pra tantos lugares, pra tantos países, sem sair da minha própria casa, saca? Porque ele conseguia, com a sua fidelidade, nos levar até lá. Agora, sabendo que as coisas não estão fiéis o bastante, tudo bem que nós, como estrangeiros, né? Não oriundos ali do Japão, talvez nós não entendêssemos nada. Mas qualquer pessoa que entendesse um pouquinho mais, estudasse um pouquinho mais, já não teria a mesma imersão, porque iria apontar muito pros erros, né? Das coisas erradas que estão ali, é... culturalmente falando, né? Então, assim, esse adiá, eu não sei se vai ser o suficiente pra arrumar tudo em seis meses, mas, aparentemente, tem parte disso, tá? Não só polimento, mas também instabilidades culturais, que incluem desde representações arquitetônicas, até o uso de certos símbolos e contextos inapropriados. Henderson também afirmou que os rumores... É, por exemplo, galera, eu sei que é bem besta, mas me passou isso pela cabeça quando eu vi, quando eu li isso aqui. Imagina que a Ubisoft faz um jogo no Brasil e uma das atividades do jogo é você entrar num restaurante lá no dia moderno e dentro de São Paulo, e lá tá o cardápio, assim, o prato mais pedido de São Paulo, os paulistas adoram comer, a carajé. Nós que somos brasileiros e entendemos... Não, peraí, cara, não é isso. A carajé é um prato típico da Bahia, né? Não de São Paulo. Tá errado isso aqui, Ubisoft. Então, é esse tipo de coisa que tá rolando, só que num nível mais complicado. Símbolos que representam coisas importantes pra eles. Mano, o lance do Portão Tori lá envolvendo a Segunda Guerra, religião. Então, cara, é mais embaixo, entendeu? Então, faz sentido eles reclamarem, sim. E faz sentido, e eu acho legal da parte da Ubisoft, reconhecer que tá errado e ir lá arrumar isso, né? Bom, Henderson também afirmou que os rumores de que acho que vão ser removidos do jogo são totalmente infundados. Concordo. Não dá pra remover o personagem. Já tá pronto o jogo. Embora ele dê... Olha lá. Embora ele possa passar por algumas mudanças. As equipes de Assassin's Creed Shadows vão alterar alguns detalhes dos seus diálogos, bem como tomar medidas pra garantir que a história seja ancorada tanto na realidade quanto no universo da franquia. Cara, o Yasuke, pra mim, eu nunca tive problema. Na verdade, quando surgiram os rumores há dois anos atrás que o Yasuke ia ser um dos protagonistas, eu fiquei louco, mano. Tipo, positivamente, tá ligado? Primeiro, por ser um personagem bacana, né? A gente vê muitas obras sobre o Yasuke. Segundo, ele é perfeito pra Assassin's Creed por conta do lance de Assassin's Creed pegar pessoas, né? Personagens históricos que tem ali um gapzinho na história ou algo que a gente não sabe pra poder usar isso dentro da lore da franquia, transformando ele em uma pessoa que ele não foi de verdade ou fazendo coisas que essa pessoa não fez. Então o Yasuke, né? Tem muita dessa, muito desse lance. Tipo, ninguém sabe o que realmente aconteceu ou o que ele realmente foi. Então dá pra brincar muito. Então pra mim a escolha quanto a isso tá de buena, saca? Só que agora, devido a tantas coisas que rolaram desde o anúncio do jogo, ao que parece, pra mim aqui, mano, tá claro que se isso for verdade, é possível que o personagem tenha menos presença de tela ou ele seja modificado. e eu só espero que não seja modificado de maneira tão drástica a ponto de ser irreconhecível. Tipo, você esperava um personagem badass e não sei o quê e transformar um personagem em um cagão, saca? De medo, não. Aí das pessoas reclamarem, aí eu já acho zoado, entendeu? Mas se tem alguma coisa no personagem Asuki que poderia, de fato, sem exageros, denegrir a imagem do Japão, dos japoneses, da sua história, da sua cultura, e não sei o quê, ok, faz sentido pra mim eles corrigirem isso. Mudar as falas, melhorar o personagem. Isso não só nele, tá? Nele, na Naue, no Nobunaga, em todo mundo que tá lá dentro. Não só no Asuki, entendeu? Se tem alguma coisa errada que vai dar mais problemas, algumas coisas que não aconteceram e enfiaram lá dentro, enfim, né? Consultorias de empresas docinho, né? Então eu acho legal que eles tenham acordado, visto o que no mercado funciona, o que é necessário e o que não é necessário. Repito, aparentemente, esse adiamento veio pro bem. Repito, só torço pra que eles não mudem, não descaracterizem o personagem por conta de reclamação de quem não deveria estar reclamando. Entendeu? Agora, se realmente existem coisas, repito, realmente existem coisas ali que trarão problema e estão fora, né, da cultura japonesa, está fora, aí tudo bem, tem que mexer mesmo. Segundo ele, a companhia demorou mais... Olha lá, ó. Segundo o Tom Henderson, a companhia demorou mais do que o normal pra consultar especialistas em história. Então deve ter muita coisa errada lá. Errada no sentido que realmente não bate, entendeu? Complicado, né? Segundo ele, a companhia demorou mais do que o normal pra consultar especialistas em história, o que levou a problemas de comunicação e questões resultantes do uso de atalhos pouco adequados. Bom, a matéria em si, galera, é essa daqui. Tá? Eu vou estar lendo aqui pra vocês, não é grande, mas vocês que já assistiram até aqui, vocês já entenderam o contexto de tudo, né? Mas vamos lá. Na semana passada, a Ubisoft anunciou que Assassin's Creed Shadow seria adiado da sua data de lançamento prevista pra novembro, de novembro pra agora, fevereiro. Embora o anúncio tenha sido um choque público, internamente ele já era esperado e desesperadamente necessário. Galera, desenvolvedores já clamavam por um adiamento. Olha o nível que tava isso. A Ubisoft anunciou que o jogo foi adiado pra polir e refinar a experiência. Em sua atualização de lucro, a empresa alegou ainda que o atraso foi devido ao aprendizado com o lançamento de Star Wars Outlaws. Ambas as alegações são verdadeiras, mas além de algumas palavras curtas, internamente, os desenvolvedores têm pressionado a empresa pedindo um atraso, um adiamento de alguns meses, o que caiu em ouvidos até o lançamento de Outlaws. Yves Guillemot, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês verem, Yves Guillemot, em um memorando interno, disse que as vendas iniciais de Star Wars Outlaws provaram ser mais fracas do que o esperado. com Guillemot apontando que os críticos avaliaram o jogo com 76 de 100 no Metacritic, acho importante notar que a pontuação do usuário também foi pequena, 5,4. Embora eu não tenha recebido o número sobre o que a Ubisoft esperava que Outlaws vendesse em seu primeiro mês, o jogo acaba de ultrapassar um milhão de unidades vendidas no momento em que esse artigo foi escrito, ou seja, muito pouco. Seu desempenho aparentemente fez soar o alarme na sede, o que não levou a aprovação do adiamento de Assassin's Creed Shadows para o primeiro trimestre de 2025, mas também a finalmente colocar o jogo de volta na Steam. Um pedido que toda a equipe da Ubisoft vem pressionando há anos. As pessoas que trabalham lá dentro sabem que na Steam o jogo de certa forma vende mais porque muita gente gosta de ter o seu catálogo em um único lugar no PC e usam a Steam. Agora, a partir de Shadows, todos os jogos da Ubisoft, presumo eu, todos, virão Day One na Steam também. Bom, então, por que Assassin's Creed Shadows foi adiado? É uma pergunta complicada, sem uma resposta única, mas se resume a um cronograma de desenvolvimento rigoroso, polimento e abordagem das preocupações culturais e históricas da comunidade japonesa, ou seja, o desenvolvimento estava apertado, precisava pulir o jogo porque não estava pronto e muita gente pressionou sobre coisas erradas mediante a cultura e história japonesa. Mas primeiro, deixe-me abordar alguns dos rumores selvagens sobre Asuki. Não, ele não vai ser removido. E, repito, não faz sentido nenhum. No entanto, fontes disseram que a equipe tem abordado ativamente muitas das preocupações históricas e culturais que começaram antes da... Mano, olha isso. Antes do jogo ser revelado, a galera que estava trabalhando no jogo já estava pressionando a Ubisoft e dizendo que, cara, tem muita coisa errada aí. E mesmo assim, o jogo foi anunciado e deu o rebosteio que deu, né? Infelizmente. Vamos lá. No entanto, fontes, que os caras têm fontes dentro da Ubisoft, é óbvio, né? Disseram que a equipe tem abordado ativamente muitas das preocupações históricas e culturais que começaram antes da revelação do jogo, após testes do jogo externos e foram aceleradas, a pressão ainda aumentou depois que o jogo foi recebido e o feedback em massa. Isso inclui, olha lá, isso inclui mudar um pouco da história do Yasuke e como ele é retratado no jogo, consertar detalhes arquitetônicos e garantir que o jogo seja historicamente fundamentado enquanto se encaixa no universo de Assassin's Creed. repito deve ter ficado claro a minha opinião mas repito quanto a mudar a história do Yasuke tipo, ah, eu acho que não vai ser isso mas imagina que ele foi concebido dentro do jogo para ser um samurai e agora ele não vai ser mais um samurai eu acho besteira tá? porque o cara por mais que não tenha sido comprovado que ele seja um samurai e tal mano, o mundo todo utiliza em várias obras em vários materiais de entretenimento o Yasuke como um samurai eu não acho que eles vão mudar nesse nível repito eu concordo que faça uma mudança não só nele mas em todo e qualquer personagem e NPC que tenha lá que traga coisas que estejam fora do contexto japonês que possa ferir a cultura do país isso eu concordo mas aqui mano, se for o caso de tirar ele de um samurai para um não samurai eu acho besteira mas eu acho que não é isso que eles vão fazer agora consertar os detalhes arquitetônicos e tal é aquela história do acarajé que eu brinquei esse tipo de coisa tem que corrigir senão fica muito esquisito para nós aqui nós não vamos notar se um bagulho tinha que ser no teto ou no chão mas para quem está lá para quem nasceu e vivencia essa história desde que se enxerga por gente cara isso com certeza vai afetar tipo pô mano vocês fizeram um bonequinho lá com o portão touro e quebrado e ficou lindo o bonequinho mas vocês sabiam que isso aí é uma simbologia da nossa maior tragédia da bomba entendeu é esse tipo de coisa que não pode rolar na minha opinião fundamentalmente porém esses são problemas que deveriam ter sido detectados internamente antes da revelação do jogo especialmente devido ao rigoroso processo de aprovação de ativos da Ubisoft a gente não teve problema até agora pelo menos que eu saiba sobre isso está tendo agora mas o que acontece olha lá quanto a como esses problemas passaram despercebidos me disseram que especialistas históricos foram trazidos para o projeto muito mais tarde do que o normal para um projeto dessa magnitude e que a falta de comunicação entre as equipes e atalhos quando se tratava do processo de aprovação de ativos para cumprir os prazos também estavam em jogo olha só mano é aquilo a gente sempre tem comentado sobre a Ubisoft sobre as coisas que tem rolado lá dentro mas fica mais e mais evidente que problemas internos da Ubisoft de administração cara impacta claramente dentro de um game por exemplo eu não sei de fato o que eles querem dizer com atalho mas eu imagino que para fazer uma aprovação de uma bandeira tal tenha que passar por 5 pessoas de hierarquias diferentes ah o terceiro chegou no terceiro e aprovou ah beleza não precisa levar adiante não se 3 já aprovou beleza vamos embora não sei se é isso entendeu o atalho que eles estão dizendo aqui mas claramente as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar e agora está descambando tudo né claro essas não são questões novas para a equipe ah tá perdão aqui ó quanto ao polimento do jogo e problemas com bugs é bastante auto-explicativo o jogo atualmente não está no estágio em que precisa estar para o lançamento e me disseram que houve alguns ajustes em algumas mecânicas do jogo e elementos que levarão tempo para serem incorporados embora alguns desses problemas tenham sido destacados em testes do jogo e análises simuladas recentemente esses são problemas de fim de desenvolvimento que levarão um pouco mais de tempo claro essas não são questões novas para a equipe sete desenvolvedores trabalhando no projeto olha aí mano sete os caras tem muita fonte lá dentro sete desenvolvedores que trabalham no shadows disseram que estavam pressionando para um para um adiamento já faz um tempo e sua situação foi ouvida até mesmo em outros estúdios da empresa no final das contas porém o atraso o adiamento se resume a um cronograma de desenvolvimento rigoroso e a necessidade de abordar os problemas causados pelo cronograma definido quanto ao motivo pelo qual a sede da Ubisoft continua a ignorar os desenvolvedores em quase todos os níveis o comitê executivo e o conselho de administração da Ubisoft vão decidir quando fizerem nenhuma revisão embora 80% dos 40 desenvolvedores da Ubisoft pensem que isso termina em nenhuma mudança ou demissões mas essa é outra história para outros problemas e tal galera eu sei que vocês gostariam de ver um vídeo de Assassin's Creed Shadows falando sobre como o mapa tá bonito como o boneco tá legal como coisas que eu geralmente faço aqui sempre que sai um trailer de alguma coisa a gente analisa e tal só que como fã de Assassin's Creed assim como vocês eu me vejo também no direito e no dever de trazer essas informações que nem nem sempre né são positivas mas que eu tenho certeza que vocês que muitas das vezes que tão pô não acredito que foi adiado ah não pô Ubisoft caramba foi adiado cara o negócio é muito mais embaixo os motivos pelo adiamento e a gente tá começando a enxergar agora e fica claro pra você que precisava ser adiado mano pra mim agora tá mais claro do que nunca eu fiquei muito triste tipo ah mano adiou beleza mas cara é aquilo que eu comentei até no vídeo anterior se tá adiando pra deixar os caras cozinhar deixar os caras fazer o negócio certo entregar um produto melhor porque não é barato deixa os caras trabalhar e isso Ubisoft deixa os caras trabalhar direito né porque agora com com todo com todas as polêmicas e todas as coisas que até recentemente estavam fazendo errado dentro do jogo né que é o caso repito do portão tori que foi a polêmica mais recente e tal eu espero que a Ubisoft tenha acordado de fato e que esses seis meses espero que eles consigam ajustar tudo o que é necessário repito não transformando bonecos fodas em bonecos balela pra agradar as pessoas não é isso espero que não seja isso né mas que possam modelar de novo refazer recriar o que for necessário pra que entregue um produto de qualidade e acima de tudo já que é isso que tá em jogo aqui né um produto respeitoso pra galera que mora em um local onde você a empresa não conhece ainda né então agora que tá esses consultores aí históricos e tal meu trabalha direito faz certinho coloca o acarajé na Bahia não ali como prato favorito paulistano que eu acho que é um bom caminho né bom qualquer notícia qualquer novidade seja ela positiva ou negativa eu vou tá trazendo aqui pra que todos estejam a par é Assassin's Creed é Gamer Liu Games sempre que tem alguma notícia sobre o jogo independente do que esteja rolando do que esteja acontecendo a gente vem aqui e traz essas daqui não são as notícias que a gente gosta mas é Assassin's Creed você como consumidor precisa saber e estamos aqui tá bom beijo no coração sucesso até a próxima tchau tchau tchau